Oi pessoal, meu nome é Camila, eu sou contadora. O meu objetivo de procurar o curso foi mais para descanso mental e para adquirir cultura, porque a minha área não tem nada a ver e eu sempre tive muito interesse por História da Arte, sempre me interessei, mas as informações pela internet ficam um pouco perdidas. Eu super indico o curso para todo mundo, não só para quem é da área. É um curso muito válido, agrega muito valor, é um investimento que você faz em você, que você vai levar para o resto da vida e inclusive eu indico para os meus amigos, indico para todo mundo que vale muito a pena.